Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! O quadrinista, aliás, é muito experiente e muito paciente, com muitas, muitas mesmo páginas de quadrinhos acumuladas aí na história dela, e hoje ela compartilha com a gente que de uma maneira muito leve e maravilhosa a sua visão sobre como é que é contar histórias através de quadros, além de, claro, a gente filosofar, né? Porque eu acho que sem isso não se torna um episódio nosso, né Marquinha? Exatamente. Rick, antes de começar o episódio, o pessoal já sabe, como sempre, vamos pedir aquela força nas avaliações, então se você gostou desse episódio, por favor, ouça o episódio, veja se você gostou e deixa aquela avaliação, aquele like pra gente, e se inscreva no nosso canal do YouTube também, pra você receber sempre os últimos Iconicasts. E se você quiser receber por e-mail uma notificação de um Iconicast ou algum vídeo maluco aí que a gente lança no YouTube, por favor, liga o sininho também, que ele vai te mandar um push notification no celular ou um e-mail, beleza? Lime Blinds, e obrigado a todo mundo que está deixando as mensagenzinhas, nossos recadinhos na garrafa. Se você gostaria de enviar um recadinho pra gente, deixar alguma pergunta, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link pra enviar o seu recadinho na garrafa, que no final do episódio a gente sempre lê tudo que a gente achar que cabe ali naquele momento. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, né, Marquinhos? Sem mais delongas, vamos para o episódio. Sem mais delongas, delongas. Prazer, o senhor Henrique e Marquinhos aqui com a gente também, com o apresentador. Muito prazer. Tudo bom? Prazer. Eu acho que eu nunca encontrei com vocês em nenhum evento, nada disso, porque às vezes eu conheço as pessoas mais ou menos e depois esqueço, né? É, a gente vai dizer. Eu não lembro de ter... O Michael não sai de casa, né? Essa é a verdade. Os ermitões. Ele é um ermitão, não é questão de ser ermitão, antes fosse, sabe, ele é só chato mesmo. Obrigado, Henrique, poxa vida, que ficou honrado, cara. Não, a gente, aqui a gente tem um compromisso com a verdade, né, Marquinhos? É jornalismo sério, né? Aqui é jornalismo sério, a gente fala o que a gente pensa. Ai, Ju, muito obrigado pelo seu tempo. Já faz um tempo aí que a gente tá tentando maricar isso, mas você tava na doideira aí, né? Tá, eu tava terminando o catarse, né? E aí a gente tem que entregar pelo correio todas as recompensas e tudo mais, então isso aí tava tomando o meu tempo livre e a minha sanidade também. Aí agora eu já tô de volta à vida normal. Ah, mas é muito chato fazer um projeto bem sucedido, né, gente? Nossa, muito trabalho. Ah, eu espero que os próximos sejam, deem mais trabalho ainda. Quanto mais trabalho der, melhor, é porque melhor foi, né, então... Olha aí, você não acha que existe um limite aí? Ah, deve ser contrata alguém, né? A hora que o bagulho vira dinheiro de verdade, aí você contrata alguém. Olha aí, mas e se você for centralizador, como que você faz? Cara, uma hora você tem que abrir mão, né, de centralizar tudo. Eu já centralizo bastante coisa, né? A gente que faz quadrinho, a gente acaba centralizando muito. Então eu já escrevo, já desenho, quero fazer cor, né, eu tenho uma pessoa que me ajuda com a cor base, pra não ficar tão braçal, mas a gente já centraliza muita coisa, né? Se for centralizar ainda, entrega, correio, tudo, a gente fica louco. Você não ajuda às vezes. Você já teve problema com isso? Com essa questão de centralizar as coisas pra você? Acho que não. Não assim em um caso específico, mas eu sempre fico tentando prestar atenção, porque eu já vi muita gente se ferrar, né, por não saber delegar. Então, eu trabalho numa produtora de jogos, e lá, como a gente trabalha em equipe, você é forçado a aprender, né, a delegar coisas, deixar na mão da pessoa e... Tanto alguém deixar alguma coisa com você, ou você deixar algum trabalho com alguma pessoa e confiar, porque senão você fica louco, né? Fazer sua parte e passar pra frente, né? É, senão nada sai no mundo, né? Imagina que tem poucas coisas que dá pra fazer sozinho na vida. Então, tem que aprender. Nossa, eu não consigo pensar em quase nada, assim. Tirando respirar e encher o saco, eu não consigo pensar em muitas outras coisas, né? É, pois é. Mesmo, sei lá, ah, eu nascei um bolo sozinho, mas você vai ver, você nasceu sozinho, porque você comprou a farinha, já tava, tinha passado todo um processamento, né, nada disso você fez sozinho. Até desenhar, você comprou o papel, alguém fez o papel, alguém fez o lápis, alguém fez tudo, então... Ixi, aí você vai embora, aí você entra em depressão na hora, assim, né? Não consigo fazer nada sozinho. Algum de vocês já chegou a fazer quadrinhos? Mexer com quadrinhos? Olha eu entrevistando, em vez de ser entrevistado. Não, por favor, faça isso. Às vezes é bom dar uma variada, né? O Marco, o Marco tinha um projeto. Não, é muito pouco, muito, muito, muito pouco mesmo, porque na época da faculdade, assim, tinha que escolher o TCC, né? E eu sempre tive muitos amigos quadrinistas e que gostavam muito de quadrinhos, então eu era envolvido, assim, eu respirava um pouco desse ar, então eu tive esse pequeno suspiro de vou fazer um quadrinho de TCC. Não, mas já engavetei o projeto, porque, cara, eu não consigo. A hora que eu paro pra pensar todo o trabalho que tem envolvido em produzir um quadrinho independente, eu já fico muito doido, assim. Eu falo, ah, não, cara, talvez isso não seja pra mim, eu vou fazer minhas ilustrações com um pouquinho mais tranquilo. É, o horizonte de tempo é mais curto, né, pra ilustração. Você pensa, ah, sei lá, duas semanas fazendo uma ilustra. Exato. Quadrinhagem. Exatamente. O meu TCC ia ser um livro ilustrado, que eu gostava muito, eu ainda gosto muito do conceito. É uma coisa bem interessante. Eu tava com muita vontade de fazer ele, mas aí eu consegui um intercâmbio e eu acabei fazendo animação. Desvirtuei pra animação. Nossa, animação você depende mais dos outros ainda. É, então eu falei, não, quadrinho não é difícil o suficiente, deixa eu fazer ele em maçã agora. Aí eu dei essa desvirtuadinha, assim. Mas é uma ideia que eu gosto muito, que eu pretendo fazer um dia, né, porque eu vejo que, por exemplo, seja quadrinho, seja animação, ilustração, eu vejo que é mais como um meio, né, e aí a gente vai meio que se comunicando no meio que a gente se sente mais confortável. Você já tentou explorar outras coisas ou você sempre foi de quadrinho mesmo? Ah, eu gosto de pintar, né, pintura, ilustração, gosto bastante. Mas é lógico que quando você faz uma pintura, uma ilustração, você tá congelando um momento no tempo, né? Então o tamanho da história que você conta com aquela ilustração é muito mais limitado do que uma história em quadrinhos inteira, né? Então se você quer contar uma história seguindo aí os padrões hollywoodianos de roteiro com vários atos e montanha-russa de emoções, aí acho que o quadrinho é meio esquizofrênico, né? Porque, por um lado, você assume todas essas responsabilidades e tal, e parece uma coisa bizarra. Você fala, ah, mas aí eu vou trabalhar com animação, porque aí eu vou fazer só um pedacinho. Mas, ao mesmo tempo, você não ter o controle, às vezes a animação pode não sair, pode chegar no meio, acabou o dinheiro e não sai. E aí você engaveta um ano de trabalho que ninguém vai ver nada que você fez, né? Já ouvi casos aí de pessoas que trabalharam em pré-produções que nunca saíram. E aí fica aquele seu trabalho escondido por muitos anos. E o quadrinho, ele tá totalmente, é totalmente humano pensar em fazer um quadrinho de, mesmo grande, né? Trezentas páginas, uma pessoa só. Aí tem vários casos, você pode ir na livraria e ver vários casos de pessoas que conseguiram contar essa história mais longa, né? Então, quem gosta de fazer quadrinho, quem gosta de escrever livro, tem essa vantagem de que você pode agir sozinho. Você não depende de ninguém, você não depende de edital, você não depende de produtor, você não depende de nada, né? Você tem uma ideia, você acredita naquela ideia e você vai botar aquela ideia no mundo, de um jeito ou de outro. Isso eu acho, meu, incrível. Eu acho incrível. Eu acho que, lógico, se você escreve, você não desenha, você não vai fazer um quadrinho, mas você pode escrever um livro, né? E se você desenha, você pode fazer uma história em quadrinhos e botar a sua história no mundo. Tanto que, tanto a animação quanto o filme, eles vão buscar muita história em livro e em quadrinho, né? Porque livro e quadrinho é a maneira mais barata de testar aquela história com o público. Olha aí. É verdade. Interessante. Então, vamos supor que eu queira fazer um longa-metragem, eu quero fazer uma animação linda em 3D, igual a da Pixar. Então, talvez o mais recomendado é eu tentar validar essa história de um outro jeito. É, porque você sozinho, se você não... Porque imagina, a Pixar faz um filme a cada três anos. Quantas histórias do mundo, se você tem o sonho de fazer uma animação pela Pixar, da sua história, o quão viável é isso de verdade, né? E aí você vai deixar essa história morrer só porque a Pixar só faz algumas animações. É bom ter essa saída aí, né? Como diria o grande poeta, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. É isso, né? Resumindo, é isso, né? É, se você não pode fazer uma ópera, porque dá muito trabalho, você faz uma música só e vai, né? Olha aí, que também dá muito trabalho, entendeu? Já dá trabalho, mas pelo menos tá dentro aí, dá pra fazer uma, duas ou três pessoas sem sofrer muito. Verdade, mas eu também acho muito legal essa autonomia que o quadrinho tem, né? De você conseguir ter um impacto muito interessante com um esforço relativamente reduzido, se comparado com uma animação bem feita ou um longa, né? É, se você pensar assim, pensa em horas pessoa, né? Eu ia falar horas homem, mas pode ser uma mulher fazendo, então. Em horas pessoa, a quantidade de horas pra fazer um quadrinho, pra fazer um filme, imagina, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Por exemplo, o meu quadrinho são 118 páginas e eu levei mais ou menos entre 100 e 130 dias do meu ano aí. Poxa, é uma página por dia, praticamente. É, tipo isso, é, que eu escrevi também, fiz cor, então foi uma coisa meio embolada e eu publicava online e vai um tempo nisso, né? Vezes 8 horas por dia, mais ou menos, sei lá, mil horas. E se você for ver um filme, uma produção que envolve mil pessoas trabalhando durante um ano, né? Não é nem na mesma ordem de grandeza, né? E o quadrinho você não pode dividir o trabalho, né? Você pode ter um roteirista, um colorista e você, e aí você já dá aquela distribuída no trabalho e fica bem mais ao alcance, né? Eu vi um vídeo recentemente, assim, que eu acho que a gente pode até colocar na discussão, assim, que é interessante. É um vídeo de dicas pra salvar tempo na produção de um quadrinho, né? Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas é de um cara chamado Lars Martinson, que passou 13 anos fazendo um quadrinho. Meu Deus! Caramba! E, na verdade, um pensamento que eu achei, que é o que eu levei desse vídeo, na verdade, né? As outras dicas é aquilo que a gente, acho que sempre ouve, mas... O que ficou comigo nesse vídeo foi uma coisa que ele deixou um pensamento, assim, né? Que era, cara, eu demorei 13 anos pra fazer um quadrinho. Se eu demorar isso em todos os quadrinhos que eu fizer, eu preciso selecionar muito bem as obras que... As histórias que eu quero contar, sabe? A obra que eu quero deixar o meu legado. Então ele começou a entrar numa paranoia de... Cara, eu preciso fazer coisas muito geniais pra depender 13... Pra despender 13 anos nisso, assim, sabe? Então... Quando você fala que conseguiu fazer em cento e poucos dias, assim, foi um tempo excelente. Caramba! Você consegue produzir bastante coisa. É, eu diria pra ele tentar não fazer em 13 anos, né? Esse seria o meu conselho pra ele. É, exatamente. Então isso foi uma coisa que ele refletiu, assim, meu, eu não posso mais perder esse tempo todo, sabe? Eu preciso começar a priorizar as minhas tarefas, sabe? Foi uma reflexão interessante, assim, sabe? Eu tive uma conversa numa palestra que eu dei no FIC. Que, enfim, tava uma mesa lá com várias pessoas que trabalham na área e tal. E aí eu falei uma coisa que sempre é importante pra mim, né? Eu uso muito como guia aí pra minha vida e pro meu trabalho. Falei assim, ó. Se eu tiver 30 anos de carreira, que é uma pessoa que trabalha um emprego normal aí, ela trabalha 30 anos e se aposenta, certo? Não que a gente necessariamente vá fazer isso, mas tô juntando um número. É que a gente trabalha normal, por isso. Tipo isso. 30 anos. Se eu faço um quadrinho por ano, eu vou fazer 30 quadrinhos. Não é muito, cara. Não é muito. Porque você considera que desses 30, alguns não vão ficar tão bons. E que você vai melhorando. Se começar assim, você vai ficar triste. Então, aí eu falei isso e uma das meninas que tava na palestra, eu olhei e eu vi o olhinho dela assim, ó, dando uma amarejada, assim, ó. Na hora que eu falei. Porque eu acho que ela nunca tinha pensado assim. Ela tava meio naquela... Sabe quando você fica meio enrolando? E aí, você tá fazendo algum projeto? Ela não sei. Tô pensando. E aí, acho que na hora que eu falei, deu aquele baque e ela regalou o olho assim. Falei, bom, é bom, né? Melhor que ela ouça isso jovem do que deixar passar um monte de anos e depois se tocar. Mas eu penso isso, cara. No fim da vida, ter essa percepção, né? Isso seria muito triste. Eu penso que eu tenho que fazer, se não um quadrinho por ano, um quadrinho a cada dois anos, né? Porque eu tenho outro trabalho já que, enfim, pra pagar as contas, mas eu não posso... Não pode bobear, não pode deixar a peteca cair, não. Mas aí, como você concilia esse tipo de pensamento com o fato de você não bater a sua cabeça contra a parede até você sangrar, até morrer? É, tem que trabalhar o emocional aí, né? Às vezes... Importante, né? Pra cada um trabalha do jeito que acha melhor. Às vezes tem pessoa que faz yoga, tem pessoa que faz terapia, cada um trabalha do seu jeito aí. Tem pessoa que faz yoga e terapia. Tem pessoa que faz yoga e terapia. O que você precisar fazer pra manter a calma, porque é sempre uma dicotomia, assim. Você tá pensando que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você também não pode fazer corrido num ponto do bagulho não ficar profissional, né? Ou não ser o seu melhor daquele momento. Tem que sempre ser o seu melhor daquele momento. Já aconteceu de você fazer um projeto que você resolveu desistir dele? Porque você achou que não ia dar mais em nada? Desistir? Quando eu tava começando, pensando em fazer coisas mais autorais, assim, eu tive um monte de ideias que eu fui arriscando, assim, mas eu não cheguei a começar nenhuma delas e depois parar. Então, acho que isso contou a favor aí do aproveitamento do meu tempo. Mas, assim, gastei tempo, seria o tempo em pré-produção, né? Então, pensando, fazendo personagem, abiscando, tentando escrever, porque agora eu já tô estudando, né? Escrita há um tempo. Então, agora quando eu sento pra escrever, sai alguma coisa, sabe? Eu já perdi aquele medo inicial. Mas, no começo, era foda, era foda. E agora é assim, eu tenho anos e anos de experiência com desenho. Então, desenhar pra mim é assim, depois que o projeto tá escrito, eu sento o desenho. Eu sei que vai sair. Uma hora que você vira profissional daquilo e você fala, bom, o quadrinho, ele é o todo, né? Então, vai ter página melhor, vai ter página pior. Tem que ter as páginas que são especiais, que o cara vai ficar com aquela na memória, com a eternidade da história. E tem página que é diálogo, que é mais importante o andar da carruagem, ali, da narrativa, do que a virtuose do desenho mesmo, né? Isso eu consegui equilibrar bem, eu acho, nesse último trabalho, de não deixar a virtuose do desenho entrar no caminho de fazer um projeto num tempo viável. Poxa, então o que você tá querendo dizer é que cada quadro não precisa ser uma obra de arte, a parte é isso. Não precisa ser uma obra de arte. Nem deve, ó. Eu vou ser sincera aqui, lógico, é uma questão um pouquinho de gosto também, mas assim, toda vez que eu leio um quadrinho que é muito, muito virtuoso em todos os quadros, aquilo interrompe o meu fluxo de leitura, porque vira uma admiração doentia que você esquece da história, você simplesmente esquece da história. Você fica com dó, né, de... O bagulho vira um artbook, vira um artbook, você fala, é lindo demais. E interrompe o fluxo de leitura, né? E eu acho que, às vezes, simplificar um pouco, né? Tentar tirar um pouco de detalhe. O lance da linha, né? Até quadrinho pintado é difícil você ver alguém conseguir fazer de um jeito que... Bom, eu fiz quadrinho pintado também, né? Então talvez esteja falando contra mim mesmo. Mas é difícil você conseguir ver um quadrinho todo pintado que a pessoa conseguiu manter aquela leveza da narrativa, né? Sem ser tipo um quadro, um quadro, né? Quadro de parede a cada quadro da página. Você acaba olhando, nossa, que coisa linda, olha a anatomia, o trabalho de render, olha as texturas, os materiais. E na hora que você viu, o que o personagem estava fazendo mesmo? Ah, não lembro. Então eu acho que às vezes... Você acaba devendo a tensão, né, da narrativa. É, é uma dica que eu dou. Se alguém que gosta de pintar a pintura digital e gosta de ficar lambendo ali a pintura, quiser fazer um quadrinho, tenta achar uma solução mais gráfica, mais simples. Faz a capa pintada, faz uma página ou outra, uma splash ou outra às vezes pintada, mas... Não sei. Eu diria pra não perder tempo em detalhes que vão acabar interrompendo mais a narrativa do que ajudando. Eu acho que é igual o álbum de figurinhas, sabe? Nem todas as figurinhas podem ter a borda dourada. Isso, é, eu concordo, é exatamente isso. Uma boa metáfora. Obrigada pela... Vou usar, vou repetir isso em algum momento. Porque se tudo é especial, nada é especial, né? A Pixar, que tem um desenho deles que fala isso, é meio isso. É, acho que... A gente falar muito isso aqui, a gente nem sabe mais de onde ver, honestamente. Mas a gente fala bastante isso também. Quando tudo é impressionante, nada fica impressionante. Exatamente. Até numa pintura você tem que pensar assim também, né? Ponto focal é ponto focal e não tem tudo ponto focal. Isso não existe, né? É legal você falar disso, porque eu lembro que recentemente eu assisti aquele Love and Vincent, né? Que é a história do Van Gogh. É, e eles fizeram cada quadro... É aquele que é pintado, né? É, cada quadro é uma pintura a óleo de verdade, fotografada. Nossa, meu Deus. E o filme é um longa-metragem. Eu não consegui assistir. Quanto trabalho humano. Exato. Então, assim, eu ficava com dó de assistir o filme sem prestar atenção na pintura, sabe? Sim. Eu ficava com dó de não reparar no trabalho. E aí cortou a sua ligação com a história, né? Sim, totalmente. Para mim, completamente. Exatamente isso. Eu fiquei até um pouco com receio de falar disso. Estava todo mundo elogiando o filme. Eu falei, cara, eu não gostei não. Eu não consegui gostar, cara. Eu não consegui acompanhar. Entrar no filme, né? É, não entrei. Eu ficava toda hora tentando entender. Mas será que são quadros? Não é possível. Tem uma interpolação entre os quadros, sabe? Como é que fizeram isso? Ainda mais a gente que é artista, né? Você vai muito para o técnico. É, eu fiquei nessa. Eu falei, ah, cara. Enquanto você assiste um anime, né? Anime é linha e corzinha dentro e vai que vai, né? Você vai filmando. É, mas deixa eu dar um exemplo um pouco fora da arte. É, quando eu estava na Romênia, eu fui na orquestra do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, tinha uma orquestra que ficava tocando a trilha sonora do filme enquanto o filme passava no telão. Foi incrível, sabe? Quando começou, a gente ficou, nossa, que legal. Mas depois, sei lá, de cinco minutos de filme, eu até esqueci que tinha uma orquestra ali. Dá dó, né? De quem está lá trabalhando. É, mas assim, eu honestamente esqueci que tinha uma orquestra ali. Porque eu comecei a acompanhar a narrativa. Não, mas daí você entrou. Ah, ainda bem, né? Ainda bem. Mas é que assim, realmente, você olha e fala assim, nossa, o cara contrataram uma orquestra e eu não estou dando atenção para o trabalho dos caras, né? É, sabe? É foda. Então, essa questão de você desviar a atenção do que é o mais importante é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Tem. No nosso trabalho, enquanto contadora de história, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com certeza, com certeza. Ah, meu, a ilustração é mó fácil se perder, né? Em coisa que não é importante. Aí depois você sabe que você tem que tirar aquele negócio que você ficou punhetando uma hora. E aí você não quer tirar, né? Porque você ficou fazendo e aí você já pegou. Ah, roteiro é assim, né? Ah, peguei nessa cena. Essa cena tem uma piadinha legal que eu contei aqui. Mas, meu, a cena não move a história, cara. E quadrinho ainda, se eu pego e invento de fazer uma cena que não é importante, depois eu vou ficar um mês desenhando aquela cena e ela não é importante, né? Então, mais ainda eu tenho que falar, meu, o que que essa cena faz? O que que é importante nessa cena? Tem que ser super econômico. Porque eu estou escrevendo agora o livro 2, né? O volume 1 eu lancei já e o livro 2 vai ter mais páginas do que o livro 1. Vão ser 150 páginas, mais ou menos, o roteiro que eu escrevo. E então, meu, tem que enxugar mesmo. Se deixar, vira mil páginas. Rapaz, 150 páginas, meus parabéns, viu? É uma cada dia, não pode pensar, ah, 150 nunca vai acabar. É uma por dia. Você consegue pensar e você consegue esquecer que tem 130 faltando? Consigo, consigo, já estou treinada. Mas isso vem de ter feito muita página na vida, né? Uma hora vira só mais uma página. Mas como que era antes e como que é agora pra você? Cara, ó, quando eu comecei, enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história, então, ok? Vou falar do começo, eu já faço essa parte aí. Por favor. É, eu não cresci em São Paulo, eu cresci em São José dos Campos, que é uma cidade próxima de São Paulo, no interior. Fica uma hora de São Paulo, no Vale do Paraíba. Lá, eu não tinha muito contato, né, com muita gente que desenhava. Era, assim, eu era a melhor desenhista da minha sala, como eu acho que vale pra muita gente, né, que desenha essa... Eu era a melhor desenhista da sala, melhor desenhista da escola, mas não tinha muitos... E depois eu descobri que até tem, né, gente lá que desenha, mas ainda não tinha internet, então as pessoas não se descobriam, né? E depois eu vim estudar em São Paulo, né? Eu vim fazer aula na... Desculpa, eu vim fazer faculdade, inclusive eu me formei em economia, que não tem nada a ver, mas enfim, só falando, porque ele vai perguntar, né? Mas me formei em economia e eu fui fazer aula de... Na Quanta, vocês devem conhecer, né, a Quanta Academia de Artes, e fui fazer aula com o Roger Cruz, de anatomia lá, no curso. Fazia... E eu tava meio sem desenhar há um tempo e tal, tava meio devagar no desenho, porque eu tava fazendo economia, enfim, não tem nada a ver, né? Tava trabalhando no banco, nada a ver. Olha aí. E aí cheguei lá e comecei a fazer aula e aí vem, né, tudo. Nossa, desenhar é muito legal, meu Deus. Enfim, ele deu um puta apoio, né? O pessoal da Quanta todo, tipo, ah, e aí começa a perguntar, mas por que você tá trabalhando no banco? Por que você não trabalha com desenho, né? Por que você não tenta trabalhar com desenho? Eu falei, nossa, nem sabia disso. O pessoal do banco falou isso? Não, o pessoal da Quanta. O pessoal da Quanta, Henrique. Imagina, imagina esse pessoal do banco. Nossa, ia ser incrível. Eles me incentivaram e tal, e eu... Uma hora eu falei, beleza, eu ainda tô na faculdade, né, o banco era um estágio que eu fiz, então falei lá com o meu chefe, falei, ah, então vou tentar outra coisa. Nem falei que ia tentar desenho, porque essa promessa parece um negócio muito pesado, né? Falei, ah, vou tentar desenhar. Eu não falei pra ninguém, na verdade. Eu falei, ah, vou terminar a faculdade. E é isso. E aí comecei a procurar frila escondido. E fazer teste de página de quadrinho, como toda pessoa que lê o Super Herói na adolescência, você sonha em trabalhar com as grandes editoras, né? E aí comecei a fazer teste e tal, e aí a turma desse curso do Roger Cruz resolveu fazer um fanzine. Falei, ah, vamos fazer um fanzine de final de curso? Vamos. E aí eu e esse pessoal, a gente fez. Cada um desenhou umas cinco, seis páginas. A gente juntou e fez um fanzininho. Foi como uma máquina de xerox lá na USP. Porque eu trabalhei na Orquestra Sinfônica da USP. Coisas da vida, né? Olha aí! E eu trabalhei lá e eu lembrava que lá tinha uma máquina de xerox que a gente usava. Eu fui lá, pedi pro maestro lá pra usar a máquina de xerox. Maestro! Exatamente. Pedi pro maestro. E a gente fez algumas cópias. Fez tipo, sei lá, dez fanzines. E ficamos super felizes. Nem sei se eu tenho ainda, se eu vou procurar, eu tenho. Mas enfim, eu disse tudo isso pra dizer que eu fiz seis páginas. Eu demorei muito tempo pra fazer essas seis páginas. Eu devo ter demorado alguns meses pra fazer seis páginas. Porque ainda era uma coisa muito... Tudo era muito novo, tudo era assustador. Tudo eu ficava bem segura. Eu queria dar o melhor de mim, mas ainda não tava lá o conhecimento, sabe? Você fica tentando espremer leite de pedra. E enfim, foi um aprendizado. Mas saíram as seis páginas. Saíram lá, aceitáveis, compreensíveis. Que é o mais importante, né? Que dá pra entender a historinha. E aí, eu fui subindo lentamente. Até fica a dica aí, se alguém que estiver ouvindo quiser fazer quadrinhos. Comece com seis páginas. Começa com seis. Depois eu fiz uma história de doze. Com a galera da Quanta, pra um álbum do Quebra Queixo. Fiz mais outra história de doze. Pra uma outra antologia. Com outra galera. E aí, fui subindo devagarzinho. Fiz histórias de vinte e duas páginas. Depois eu fiz um projeto do Proac. O Remy, o primeiro que eu fiz, tinha quarenta e seis páginas. Aí, depois o Quina, já tinha um pouquinho mais. Fiz uns trabalhos pros franceses, que tinham sessenta e poucas páginas também. E aí, cheguei nas cento e dezoito. E foi de boa, porque eu já tinha acostumado. Foi escalado. Você não fica com medo? Você não fica com medo? Porque a sua história ensina que a cada projeto você faz mais páginas. Daqui a vinte anos você vai estar fazendo mil e duzentos. Você vai estar fazendo encyclopédia baixa. É, espero que sim, cara. Eu divido. É só dividir. Vai ser legal demais. Divido em pedacinhos e vai que vai. Não, eu... Esse projeto que eu tenho agora é um projeto que eu quero fazer pelo menos três volumes. Então, é esse de cento e dezoito, mais um de cento e cinquenta e talvez mais um de cento e cinquenta. E depois eu penso se eu quero fazer mais ou não. Mas, no mínimo, eu vou fazer esses três. E eu não sei, eu já cheguei num ponto que eu não assusto mais, não. Eu falo, eu vou fazer e eu vou fazer. Eu ponho lá o meu calendário e chego no estúdio e faço um pedacinho por vez e uma hora o bagulho tá pronto. É meio mágico. Tem uma outra coisa também que é eu tô postando na internet em pedaços, né? E isso cria um mini feedback de satisfação a cada tantas semanas que eu posto. Pra não ficar aquela... É um compromisso, né? É, é um compromisso e é um retorno emocional que tá mais distribuído no tempo, né? Do que o cara que fica na caverna dois anos e aí sai com o gibi pronto. Aí ele fica dois meses vendendo o gibi, volta pra caverna e você só vai ver coisa dele daqui a dois, três anos, né? Eu acho que esse modelo seriado do online aí tá fazendo maravilhas aí pra minha produtividade. Caramba, que legal. Você sente que, pelo fato de você soltar em fragmentos, isso mantém a tua sanidade de alguma maneira? Com certeza, com certeza. E a gente... Eu publico numa plataforma que chama Tapas. Ele é um YouTube de quadrinhos. Ele agrega webcomics, né? Então, qualquer pessoa que tiver um webcomic e quiser colocar de alguma maneira online, pode ir lá colocar. E ele organiza. A pessoa pode ter uma conta e ela vai dando follow nos quadrinhos que ela gosta. E aí o programinha te avisa quando tem coisa nova. Então, organiza. Porque eu tentei muito tempo ler o webcomic, né? Você volta, sei lá, uns dez anos atrás, a galera publicava muito ou em site próprio ou no Tumblr. Só que você esquece, meu. Eu nunca consegui seguir. Eu só conseguia ler inteiro se já tivesse inteiro. E aí eu ia até acabar, né? Mas assim, você lê até onde tá e aí você sabe que a pessoa vai postar daqui a uma, duas semanas. Mas você esquece, meu. Você não tem nada, um bagulho apitando ali no seu celular. Você não vai lembrar de acompanhar. E aí hoje, tendo esse agregador, a pessoa clica no link, ele já abre no capítulo que a pessoa parou de ler, entendeu? Ah, que maravilhoso. Tem um book lá no computador ou num aplicativo, ele guarda qual foi a última página que você leu. Então, você sempre vai continuar, não é? Ah, eu comecei a ler o webcomic do Tumblr, agora a pessoa já postou mais cinco vezes e eu não lembro onde eu parei. E aí você tem que ficar caçando. Qual foi a página que eu parei? Não sei. Eu acho que, pra mim, o Tapas resolveu muito isso, né? O Tapas e o Webtoons também. E aí eu publico lá. E o legal também é que ele é um pouquinho uma rede social. Então, tem lá, eu ponho, sei lá, quatro, cinco páginas e lá embaixo as pessoas podem comentar. Então, às vezes, elas comentam da história mesmo. É muito legal. Se a pessoa, ah, eu acho que vai acontecer tal coisa. Nossa, eu gosto muito da mãe dele. Ah, eu odeio a mãe dele, sabe? E as pessoas comentam. É muito louco. Elas reagem em tempo real ali a história. Por curiosidade, tem alguma forma de colaborar com o criador? Ou tem fail page ou alguma coisa por fora? O Tapas, ele tem os chips. São as gorjetas deles. Ah, legal. Você compra uma moedinha deles lá e aí você pode ir dando moedinhas pros escritores, né? Sempre é muito pouquinho. Tem o lance do ads e tal. Mas, assim, todos esses esquemas... Eu trabalho numa empresa que faz jogo pra celular free-to-play. Então, eu aprendi muito aí nesses anos. E eu entendo que tudo pra funcionar que é meio free-to-play, que seria isso, né? Você lê o GB de graça na internet e ajuda se quiser. Ele tem que ter um volume muito grande pra funcionar, né? Porque é uma porcentagem pequena das pessoas que realmente vai botar dinheiro no negócio. Então, o dinheiro mesmo que entrou foi o dinheiro do impresso, catarse e vendas, né? Venda online, venda na CCXP, nos eventos. Então, aí foi a grana que entrou. E existe o Patreon, né? Isso eu já vi muita gente que tá na onda do webcomic tendo sucesso com o Patreon. Eu espero que uma hora role, né? De eu fazer um Patreon. O Catarse agora também tem assinaturas, que é mais ou menos tipo um Patreon. Então, eu sinto que o projeto pegando um pouquinho de força, uma hora eu vou investir numa coisa dessa. É que toma o tempo também, né? Pra você gerenciar um Patreon, você tem que ter recompensas, né? Então, você vai fazer, de repente, um vídeo semanal. Você vai fazer um vídeo ao vivo, né? Semanal, conversando com seus assinantes. Mandando coisa pra eles. Ah, de repente, eu faço um fundo de tela, uma ilustração exclusiva, alguma coisa. Então, tudo isso vai tempo. E hoje, pra mim, tempo é mais importante que dinheiro. Como eu tenho um trabalho que paga as contas, é mais importante pra mim gastar o meu tempo fazendo um monte de gibi. do que tentando monetizar o pouco de conteúdo que eu tenho ainda. Porque eu ainda tenho pouca coisa, né? Sim, e quem gosta de quadrinho, gosta de ter na estante também, né? Tem um pouquinho disso. É, aqui eu senti que aqui no Brasil, a gente ainda tá bem ligado com o físico. Assim, eu acho que é uma tendência que vai mudar, assim. Eu sinto que a molecada, eu acho que vai gostar mais de ler no celular, vai gostar mais de ler do que a gente, a nossa geração que acostumou com o impresso. Não sei, né? A gente nunca sabe exatamente. Mas se seguir a tendência do resto do mundo, eu acho que o digital cresce um tanto ainda. Mas eu, meu, eu sigo o que as pessoas querem. Se as pessoas querem impresso, eu faço o impresso também. Eu gosto, acho legal ter o livrinho e tal. É interessante você falar isso, que eu ia te perguntar uma coisa bem relacionada. Você comentou aqui nas tirinhas que você posta, nos fragmentos dos quadrinhos que você posta lá no Tapas, as pessoas podem comentar, falar sobre os personagens e etc. Esses tipos de comentários, feedbacks, eles influenciam nas suas decisões de narrativa depois? Eu já escrevi tudo daquele arco, então, normalmente não. Se a pessoa falar alguma coisa muito de personalidade, às vezes pode influenciar, né? Uma coisa maior, assim. Mas coisa que vai acontecer na próxima página, por exemplo, aí já tá desenhado, não tem ninguém que... Porque às vezes as pessoas fazem. Eu acho até foda, porque às vezes as pessoas adivinham o que isso vai fazer. Tem só uma coisa que eu postar, e a pessoa já adivinhou. Droga. Mas é a vida, né? O lance da novelinha é isso aí, né? A pessoa vai... Vai ter gente que vai adivinhar mesmo, não vai ter jeito. Tem que aceitar. É melhor do que fazer igual Lost, que ficar desviando, 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 e uma hora ficou muito louco. Surpreendendo sempre. Não fez nenhum sentido, né? Eu não quero que não faça sentido. Eu prefiro que seja previsível, mas que faça sentido. Que seja pelo menos satisfatório, né? É, que tem um pay-off ali. Que tem aquela sensação de desfecho, né? Isso. É, eu também tenho alguns probleminhas com esse tipo de coisa. É, já aconteceu de assistir muitos filmes. Deu terminar e eu não entendi absolutamente nada, certo? Já aconteceu várias vezes. E eu olhar pra pessoa do meu lado, e a pessoa tá, nossa, interessante, né? É que você fica tentando pensar que, será que a pessoa é muito mais inteligente do que eu, o cara que escreveu? Ela tá disfarçando. Eu não entendi. Ou a pessoa que tá do seu lado, né? Assistindo em silêncio e tentando... Eu tô ficando mais velha e eu tô ficando mais eu falo mesmo. Eu pego e falo. Ah, eu acho que eu... Ou o cara é muito inteligente e eu sou burra, ou eu acho que o cara não pensou direito ainda, assim. Mas isso é uma coisa legal que vem com o tempo, né? A gente vai começando a expressar a nossa opinião sem muito medo. Não, e sem maldade. Não é pra ofender ninguém, nem agredir, nem nada, sabe? E até ouvir críticas também, né? De você falar, meu, diz aí, o que você achou? Você achou que... E ouvir numa boa, né? E usar isso pro seu próximo trabalho. O volume 1 teve uma... Isabelle? É uma moça que sempre faz reviews de coisas de quadrinhos, assim. Tipo, super prolífica. E aí ela fez do meu. E aí ela fala que ela se perdeu em alguns pontos. Tipo, pra mim, uma das metas no volume 2 é deixar a narrativa o mais clara possível. Toda vez que eu mostrar pra alguém e a pessoa não entender exatamente o que aconteceu, eu vou, tipo, dar mais páginas praquilo, sabe? Explica melhor, mostra mais devagar, sabe? Eu não quero que a pessoa se perca. E isso vale, né? Às vezes você pode, sei lá, se fosse mais nova, ia ficar ofendida. Ah, como assim? Entendeu? Mas hoje eu só uso... Ela entende minha arte. Ela entende minha arte, é isso. Não, eu uso... Tento sempre crescer aí com isso. Inclusive, a gente tem um grupo de amigos que a gente sempre troca roteiros, né? E pra isso tem que ter uma liberdade, né? De poder falar. E o que eu falo pra eles é falar, meu, vocês podem falar o que vocês quiserem. Se eu vou usar ou não, não sei. Eu posso discordar de vocês e... Fodam-se vocês, eu vou fazer do meu jeito. Mas assim, eu vou ler com carinho o comentário de vocês. Posso prometer que eu vou ler com carinho e vou pensar. E aí tá funcionando bem, né? A gente tá, acho que, cada vez ficando mais à vontade de realmente botar o dedo num negócio e falar, meu, aqui tá esquisito isso aqui. Não sei, não vai funcionar, né? Esse pedaço tá faltando. Ou essa cena, você apresentou esse negócio, mas isso aqui não tem um payoff depois, então não tem o que pôr, sabe? Umas coisas assim. Tá sendo bem legal. É muito complicado quando a gente faz um trabalho assumindo que algumas coisas são incontestáveis, né? Porque isso acaba tirando margem pra você melhorar o seu projeto, né? É, isso vale pra tudo, né? Até você vai fazer uma ilustração e você mostra pra alguém e a pessoa pode achar o que ela achar, né? E tudo bem, algumas pessoas... Achou, achou. É, e às vezes a pessoa pode gostar de outro tipo de coisa e ela tá fazendo um comentário que é mais do gosto dela do que do trabalho. Sim. Ah, sim, isso pode acontecer mesmo. É, e você tem que aprender a filtrar. Você não pode querer que ninguém fale nada nunca, né? Você é que vai ter que filtrar. Falar, meu, o que essa pessoa gosta? Aí vai lá e olha lá no Facebook dela o que ela gosta. Instagram, o que ela segue. Você vai descobrir rapidinho se... Ah, a pessoa só gosta de coisa realista. E aí você pôs um cachorro que fala. E aí, mano, a pessoa achou o maior papagaiado isso aí que você fez e não gostou. E tudo bem. É, falando em cachorro que fala, você deu um ótimo exemplo do que eu ia falar agora. É, o meu projeto Howdy Hardy, que eu fiz um... Um curta promocional pra Nickelodeon em 2015. Tinha o pirata, tinha o lenhador. E eu tenho dois personagens que eles eram humanos. Que eles tiveram que se transformar em cachorros. Quer dizer, em animais. Porque crianças não podem morar sozinhas numa casa da árvore. Eu queria que elas morassem sozinhas numa casa da árvore. Então, elas tiveram que se tornar animais. E ela... Uma virou uma cachorrinha e uma virou um macaquinho. E na época foi uma coisa meio... Meio chocante pra mim, assim. Não estar 100% em controle do processo. Foi um aprendizado maravilhoso. E eu lembro que eu conversei com outro produtor da... Se não me engano era da HBO ou BBC, eu não lembro. Que ele também tinha uma série animada, né? E aí eu comentei com ele. Poxa, cara, eu tô com essa situação tal e tal. Como que... Como que você lida com isso, né? Com essas alterações absurdas aí. Ele falou, cara, eu vou te falar uma frase que me falaram uma vez e eu... Eu nunca esqueci, né? Pensa no que é fundamental pro seu projeto. E esteja disposto a abrir mão de todo o resto. Nossa, falou tudo, meu. Nossa. Falou bonito. Falou pouco, falou bonito, né? Então, depois disso, tudo passou a ficar muito mais claro pra mim. É, eu concordo. De fato. Pensa no que é fundamental. Aquilo que realmente, assim, é o coração do seu projeto esteja disposto a abrir mão do resto. Ah, queria até usar esse espaço pra comentar. Não sei se eu te contei, Marquinho. Mas o Howdy Hardy, a minha série, ela foi selecionada por Anecid esse ano. Que massa. Parabéns, cara. No maior festival de animação. Que legal, cara. Do mundo. Parabéns. Muito legal, né? Que massa, gente. Parabéns. Muito obrigado. Vai ter uma sessão. Você vai pra lá? Você vai no evento? Não, não vou. Infelizmente não, mas vai ser bonito. Aproveitar a França. Me falaram que é molindo lá. Ah, sim, né? O que é maravilhoso. Eu gosto de viajar, eu gosto de incentivar os outros a viajar. Fico pilhando todo mundo. Não, eu tô com a meia dose de viagem já, pô. Fico assustado. Esse tem que se aquietar um pouco, viu? Tá viajando muito, né? Tá, tá. Parar um pouquinho. Ai, que demais, que demais, cara. É, mas eu achei legal você falar isso do lance de você escolher o que é importante e aí, meu, é isso que é importante, briga até o fim, né? E o que não é, meu, deixa rolar, né? Mas aí que entra aquela questão de você ter esse discernimento de entender o que é fundamental pro seu projeto ou não. Porque talvez até certo ponto você não tenha parado pra pensar muito sobre isso, né? Sim, sim. E eu acho que é legal você ter uma coisa clara na sua cabeça, que é essa pedra fundamental. O que que ela é? Até porque, meu, você tá trabalhando com outros artistas, né? Esses artistas são seres humanos que nem você. Eles também querem se expressar, né? Eles também querem ter um pouquinho que seja de input do que vai acontecer, né? E é sacanagem, às vezes, você fazer esse tipo de parceria, por mais que você seja o idealizador do projeto e eles não, e dá zero liberdade pra todo o resto da equipe, né? Eu acho que fica draconiano demais e, no fim, você quer que os artistas sejam... O artista só é feliz quando tem um pouquinho de liberdade, né? Se não, se for muito rígido, o povo pula fora. Ah, mas aí, pra mim, equipe é colaboração, né? Então, quando você não dá liberdade, você tá contratando robôs, você não tá contratando uma equipe. Você tá contratando uma linha de montagem, eu acho que não é por aí, né? É, eu concordo. Seu projeto acaba perdendo muito, né? É, e você contrata às vezes pessoas que você admira, né? Pessoas que você não vai deixar o cara fazer o rolê dele lá. Né? Deixa rolar. Deixa rolar. Olha, que simples, né? Olha, a Ju é quase uma monja, né? Porque ela já... Eu tenho problema de delegar. Não, nunca fui centralizadora. Desenhar quadrinhos vai deixando você assim, cara, porque... Esse lance, acho que quem trabalha com um jogo muito longo também, ou com filme, esses filmes da... É que os filmes de animação, eles são longos, mas eu acho que pessoas diferentes trabalham em momentos diferentes, né? Nem todo mundo trabalha todos os cinco anos do bagulho. Mas, sei lá, um jogo que vai ficar três, quatro anos fazendo e você vai ficar fazendo o mesmo jogo... Você tem que controlar a ansiedade, né? Você não pode viver pelo resultado final. Você tem que aproveitar, curtir ali cada mini parte do trabalho, cada página, cada quadro. Que você é... Puta, hoje eu desenho esse quadro, olha que legal que ficou. E aí você curte aquele momento, porque senão, meu, não é vida, né? Se for trabalhar só por aquele... Aquele resultado que sai quando você imprime, a cada dois anos você imprime, ou a cada três, quatro anos você shippa um jogo, daí não é vida isso aí, né? Não, mas eu gostaria de complementar o seguinte também, que a gente tem uma ideia de como as coisas poderão ser quando a gente finalizar esse objetivo que a gente tem. Então vamos supor que, daqui a dez anos, eu quero ser um animador da Disney. Ah, meu Deus! Vou estar lá, vou de patinete de trabalho, ter uma girafa inflável no meu workstation, beleza. Mas, pode acontecer de você chegar lá e ver que não é bem por aí, a sensação não é a mesma, né? Já foi psicologicamente comprovado que o fato de você pensar em como as coisas serão tem quase que o efeito até mais forte do que quando as coisas realmente se realizam, sabe? Com certeza. É, psicologicamente falando, o resultado é bem parecido, assim. Eu tenho um amigo que ele tava contando como ele lutou pra chegar onde ele queria, né? Ele passou mais de dez anos lutando pra ter uma posição X, né? E ele chegou lá. Hoje ele faz tudo o que ele gostaria de ter feito há dez anos atrás. Só que ele me contou, cara, mas não era nada do que eu esperava. Então a gente tem que ter um pouco de medo, assim, de realmente, assim, um pouco de cautela, não medo, né? Mas cautela, de embutir muita expectativa, né? Nisso que a gente tá criando. Eu ia falar que eu vi uma tirinha muito bonita, uma tirinha, não sei de onde eu vi isso, que é crie codornas, não crie expectativas, né? Porque se você criar codornas, pelo menos no fim você sempre tem ovo de codorma. Criar expectativa, nem sempre, nem sempre não, né? Nunca é igual a expectativa, essa é que é a verdade, né? Nunca, exatamente. Nunca é, nunca atende. Se você soubesse como é, por exemplo, trabalhar nessa empresa que você sonha em trabalhar, não sei, sabe? Não faria sentido você sonhar com aquilo, né? Não, nunca é. Trabalho é trabalho, trabalho dá trabalho, senão ninguém te pagava pra fazer. É assim mesmo. Até os melhores ainda dão trabalho. Não tem jeito. Olha aí, eu achei muito legal quando a gente gravou com o Tiago Reusel, e ele comentou que ele queria, ele tinha essa sensação de que ele não queria trabalhar fora, sabe? Ele não queria ir pra uma Pixar, ele não queria ir pra uma Disney, ele queria ficar em São Paulo mesmo com a família dele, ele tava bem, né? E aí um dia ele foi visitar o estúdio da Pixar, não lembro qual, por qual circunstância. Ele chegou lá e ele falou que, ele disse pra gente que ele sentiu um alívio enorme, porque ele falou, nossa, isso realmente não é pra mim, que delícia. Eu fiquei esperando uma reviravolta na história, mas... Não, não, assim, eu achei legal, porque ele foi lá e ele... Mas assim, a expectativa pode ter essa função também. Ainda bem que ele foi pra visitar, né? Porque às vezes você vai pra trabalhar e você muda a sua vida e você, sabe? E aí pelo menos você foi pra visitar e você já sacou um pouquinho mais do que que é, né? A vida real, o negócio mesmo. É, mas assim, eu sinto, pelo que ele descreveu, ele tinha essa ansiedade de Puxa, mas será que é pra mim? Será que não é? E ele foi e viu que não era e ficou super feliz, sabe? Que bom, né? É porque seria uma mudança super radical, né? Embora do país, é uma mudança bem radical. É, porque eu acho que existe uma perguntinha, acho que é a perguntinha mais perigosa que a gente pode se fazer, que é E se? Né? Essa é a pergunta mais perigosa que alguém possa fazer. E se eu fosse... Se minha vida fosse pra esse lado ao invés desse? E se ao invés de eu ter estudado economia, eu ter estudado culinária? E se? É. E se, e se, e se? Sempre se, e se, né? E é um exercício que ele não serve pra nada. Não serve pra nada. Só serve pra te deixar sentir um cocôzinho. Ah. Ou menos, né, cara? Só se você... Dá um exemplo bom. Dá um exemplo bom, Marco. E se eu for pra cá ao invés dali, entendeu? Não, mas... Cara, até pra escolher comida é ruim, cara. E se eu comer sopa? E se eu for comer no japonês? Aí você fica indeciso, no fim você come pão seco em casa, porque você não escolheu direito. É, não, assim, mas eu não acho ruim você ponderar as possibilidades, mas eu acho ruim você tentar fazer um tipo de retrospectiva etérea e pensar em universos paralelos. Ah, não, isso. Olhando pro passado. Sim, sim. Não, isso, com certeza. Isso é péssimo. Não, você ponderar o que você faz no futuro é necessário, né, Marco Antônio? Aí pra quem é ansioso por natureza é pior ainda, né? Quem é ansioso tem que controlar mais ainda. Todos somos um pouco ansiosos, né? Mas aqui tem gente que fica no loop ali mais tempo. Opa, falando em ansiedade, você comentou que você fez economia, certo? Fiz economia. E você começou a desenhar depois da faculdade, certo? Uhum. É, não, na verdade eu desenhava assim, como um lazer, né? Adolescência inteira eu sempre desenhei, mas nada sério, né? Nada pra valer. Mas, poxa, se você não começar a desenhar sério com 15 anos, dá pra você ser bem-sucedida? Ah, ah, né? Sei lá. Cada um tem uma história diferente, né? Às vezes você vê galera que, sei lá, tipo o Van Gogh, que decidiu desenhar com 26, sei lá, mó velho já. 27 anos. Tipo, meu, que isso? Aí o cara foi lá e, sei lá, deu seu jeito. Mas eu desenhava, enfim, gostava de desenhar as coisas, copiava, né? Que é o grande jeito de começar aí. É copiar. Copiava o Jin Lee, inclusive quando eu copiava um desenho do Jin Lee, eu assinava Jin Lee. Eu não assinava Júlia, isso que é o mais engraçado. Não, eu acho super dentro da legalidade. Você copia até a assinatura, né? Você vê o pensamento. Verdadeiro copista. O problema é vender. E aí fui lá, fui passando por todas as fases, né? Aí, ah, eu fiquei, gosto, adoro anime, mangá, não sei o quê. Aí copia um monte de mangá. E daí até começar realmente me libertar um pouquinho da cópia, estudar um pouquinho mais de estrutura, tentar entender mesmo como é que funciona, foi na época que eu fui parar lá na quanta, né? Aí fazer umas reflexões a mais, né? Não ser só uma coisa que eu faço quando eu tô em casa, sei lá, servindo música e rabiscando um monte de personagem, né? Que tem isso também. Que normalmente se é adolescente, você gosta de desenhar um monte de personagem, né? Gente bombada e personagem e tudo mais. Mas não aprende cenário, não aprende desenhar nada, né? Nada mais, só pessoas. E aí, lá na quanta que foi, tipo, ah, legal. Primeiro, referências de pessoas que realmente vivem de desenhar. Isso foi super importante, porque como é que você convence sua família ou você fala pras pessoas que você vai ser desenhista se ninguém não conhece nenhum desenhista? As pessoas falam, não, isso não existe, gente. E aí eu falava, não, mas se tem a revista é porque alguém faz. Ah, não, mas isso aí é só lá nos Estados Unidos. Sei lá, todo mundo sempre tem uma resposta dessas, né? E aí, chegando lá, chegando aqui em São Paulo e convivendo com o pessoal da quanta, eu vi, meu, um monte de gente que vive de ilustração das maneiras mais diversas possíveis, né? Não só desenhar quadrinhos super-herói, mas é gente que faz livro didático, gente que trabalha com publicidade, faz storyboard, faz ilustração pra jornal. Ué, aquelas ilustrações de jornal, da onde você acha que sai? Sai de alguém, alguém que faz. Por que não eu? Como assim? Não é clipart do PowerPoint? Hoje em dia eu não duvidaria de achar uns clipartes lá, não. Mas beleza. E aí eu vi, eu falei, não, beleza, então é possível, né? Era só, realmente, eu não tinha ninguém me mostrando mais ou menos o caminho. Mais ou menos porque na área artística ninguém tem o mesmo caminho, né? Você vai ver que cada um fez um caminho de um jeito, não é igual... Ah, eu quero ser médico. Como é que faz pra ser médico? Tipo, ah, você vai na escola de medicina, estuda, faz dois anos de residência... Estudos fundamentais. E pronto. E aí você sai, você é médico. Alguém te dá um papel dizendo que você é médico. E na quanta, você sai com um papel dizendo que você fez um curso na quanta, mas você ainda não é profissional, né? Você, sei lá. Você sabe um pouco mais do que você sabia antes, mas você não necessariamente ainda tem condições de pegar um trabalho, né? Eu acho que é a mesma situação de você cantar no karaokê e se tirar 99 e você já é um profissional. Eu acho que é bom duvidar um pouco, sabe? Esse negócio que a gente tava falando de sonho, né? Sonho que pode ser problemático. Que no começo, o meu sonho era um sonho que era um resquício da adolescência. Então, eu era ser desenhista de super-herói. Então, trabalhar pras grandes editoras no mercado americano fazendo super-herói. E assim, eu já não tava com 20 e poucos anos, eu fui estudar na Quanto com 23, então eu já era bem véia, né? Nossa, uma idosa. Uma idosa, praticamente. E eu não tava mais acompanhando muito o super-herói. Eu li muito na adolescência, mas meus interesses foram mudando, né? E eu nunca pensei que se meus interesses foram mudando, que o meu interesse profissional também talvez devesse mudar junto, né? Eu continuava com aquela coisa de eu vou trabalhar pra Marvel, eu vou trabalhar pra Marvel. E é aquela coisa perniciosa do sonho que tem um escopo muito fechado, né? Mas sempre que você vai sonhar, pode sonhar, à vontade. Mas tenta sonhar meio aberto, né? Porque as coisas acontecem meio sozinhas. E você vai parar nos lugares que você não achava que você ia parar. Eu não achava que eu ia trabalhar com jogo. Eu nunca planejei trabalhar com jogo, eu nunca sonhei. Eu jogava, só achava legal jogar, mas eu nunca sonhei em trabalhar com jogo. E, de repente, apareceu a oportunidade, era uma empresa que tava começando, e eu cresci junto com a empresa. Deu certo. Trabalho com o Marco Furtado, né? Vocês devem conhecer. Ele é o nosso diretor lá. Enfim, e se eu tivesse, talvez, sonhado mais aberto, sabe lá que oportunidades poderiam ter aparecido, né? Olha aí, a perguntinha é perigosa já. E se? Olha lá. É, então, exatamente. Tá vendo? Já tô me... Deu tudo certo, entendeu? Não só. Deu tudo certo. Mas é isso, recomendo mesmo. Tá trabalhando com desenho, cara. Já é sensacional. É, tô trabalhando com desenho. Tenta pensar assim, né? Sonho de curto prazo, eu quero trabalhar com desenho. Ah, sonho de curto prazo. Eu quero trabalhar com ilustração de entretenimento. Então, de jogos. Não precisa ser, eu quero trabalhar pra Blizzard. Porque aí você tá criando um problema muito grande, né? Pra sua vida. Tá diminuindo suas possibilidades. Então, vai devagar, né? Ah, já tô trabalhando com jogo. Deixa eu sonhar. Começa a mandar currículo pra Blizzard. Vai que cola. Né? Mas já tô na área. Já tô fazendo ilustração pra jogo. Fiz ilustração pra um jogo aqui, com card game ali. Trabalhei numa outra empresa. Sim. Você vai construindo devagar, mas não pega e eu vou daqui a... Eu ouvi o podcast, acho que pra... Eu queria saber mais ou menos como é que era, né? Eu ouvi do Felipe. Que foi, acho que, o último, né? Uhum. E aí, alguém, não sei quem, falou do cara que sonhava. Em um ano, ele tinha que estar na Disney. E aí, não deu certo, sei lá, uma coisa assim. Vocês falaram alguma coisa assim. Eu falo, meu, nossa, mas isso é muito... Se setar no fracasso, né? Ninguém fez isso. Ninguém decidiu que ia trabalhar com arte e foi um ano que tava na Disney. Isso não existe, gente. Pois é, cara. E assim, eu acho interessante a gente lembrar disso de vez em quando, sabe? De que a gente tem os nossos objetivos, mas a vida, ela vai te levar pra outras direções. E tá tudo bem se isso acontecer. E não se fecha, né, pras oportunidades. E você aprender também. Não se fecha, vai. É. E eu acho que é muito de você aprender a se apaixonar pela sua realidade. Você se apaixonar pela maneira que as coisas se manifestam. Talvez elas não sejam da maneira que você esperava. Isso não quer dizer que isso seja ruim. Ou que você não possa ter uma relação de amor com esse momento da sua vida. Eu acho que é importante a gente observar o que a gente tem. E aceitar até. Ou começar a pensar que talvez o inesperado é bem-vindo também. Eu acho que você esperar uma vida previsível é perigoso em vários sentidos, né? Primeiro, que provavelmente ela não vai acontecer da maneira que você quer. E segundo, que se acontecer, vai ser um saco porque você já esperava. É. Não, eu acho legal deixar... Faça sonhos abertos. Porque às vezes o sonho é assim. Ah, eu quero morar em San Diego. Cara, é um sonho muito fechado. Pensa assim. Eu quero morar no exterior primeiro, né? Pensa assim. Quero morar fora. Quero ter essa experiência de morar fora, né? Eu fui em 2009 e eu fui morar em Paris. Aí eu fiquei dois anos e meio na Europa. E assim. Eu queria ir morar fora. Eu queria ter essa experiência. Escolhi Paris com um motivo meio aleatório. Eu queria aprender francês porque o mercado de quadrinhos francês é super forte. E eu achava que isso ia contribuir, né? Em algum nível para a minha carreira e tudo mais. E os artistas franceses são incríveis. Então, se eu me fazer bem, escolhi meio aleatório. Podia ter sido outro lugar. No fim, foi muito bom. Não foi nada aleatório. Você acabou de mostrar que não foi. Assim, eu digo, podia ser em Montreal, sabe? Se eu quero aprender francês. Podia ser em outra cidade da França. Exatamente. Mas assim. E depois eu fui morar na Alemanha, entendeu? Eu fiquei na França um tempo. Mas depois eu acabei me mudando. Porque a experiência de morar fora, ela foi acontecendo. E eu morei um tempo em Portugal também por motivos burocráticos. E foi mó legal. E eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de Portugal como eu gostei. Foi muito, muito legal. Então, tá vendo? Foi aparecendo e em vez de eu achar ruim, é. Vou ter que ficar seis meses em Portugal. Que bosta. Tipo, eu fui. Eu falei uma vez isso. Vou ter que ficar seis meses em Portugal. Mas aí, quando eu cheguei, eu gostei. Então, deixei acontecer. E foi bom. Fui pra Alemanha. Foi legal também. E depois voltei. E foi legal também quando eu voltei. Voltei com cabeça diferente. Voltei já querendo pensar em fazer coisa autoral. Então, estudei muita pintura quando eu tava viajando. Porque você passa o inverno lá. E aí, você fica pintando, né? Porque não tem o que fazer. E no inverno, ninguém faz nada. E aí, você fica trabalhando, né? E foi bom. Foi bom. Voltei, tipo... Eu me reinventei, né? Eu era uma pessoa que queria trabalhar com o mercado americano. E já tinha feito algumas coisas, né? Antes de eu viajar, eu publiquei lá e tal. Um tempo. E voltei. Eu não quero. Não quero mais fazer super-herói. Tipo, tô de boa. Quero fazer outras coisas. E foi totalmente orgânico, assim. Então, legal deixar e deixando as oportunidades aparecerem. Sempre trabalhando, né? Trabalhando muito. Porque isso aí a gente não foge. Tô tendo uma reflexão interessante aqui. De que, vamos supor, a gente tem um sonho. Isso aí tá querendo trabalhar na Disney. E quem tá decidindo isso é o Henrique de hoje. Aí vai passar um ano. E muitas coisas vão ter acontecido na minha vida. E pode ser que eu ainda esteja lutando por aquele sonho. Mas, ao longo desse ano, eu construí muitas outras coisas internamente. Que me deu muito mais repertório pra tomar outras decisões. Mas, talvez, eu me apegue àquele sonho lá de trás. E eu não permita que a vida se construa de uma maneira mais feliz, até. Porque eu tô apegado com... É, foi o que aconteceu comigo por um tempo. Com algo que o Henrique, de um ano atrás, decidiu, sabe? É, é isso mesmo. Acho que isso acontece muito, muito. E até você conseguir fazer uma autoanálisezinha. De vez em quando parar. Ah, será que eu tô no caminho certo? Eu tô curtindo fazer isso? Será que eu não quero fazer outra coisa? E até você acostumar a fazer essa análise. Acho que vai um tempo aí. Com certeza, eu, com 20 e poucos anos, eu não conseguia fazer. E aí, ficava presa num ciclo meio nada a ver, assim, né? Meio perdida, sei lá. Mas, tudo bem também. Todo mundo tem direito de ficar perdido uns anos, né? E é perfeito. Só não deixa ficar muito tempo também. Porque é cansativo ficar perdido. Ah, é, né? Mas não é como se fosse uma coisa que você fosse escolher também. Ah, que delícia. Deixa eu continuar aqui que tá uma delícia. Não, é ruim. É ruim ficar perdido, na verdade. É ruim. É sensação de insegurança constante. A ansiedade fica muito maior, né? Porque tem a expectativa não só sua, mas de todo mundo, né? Que tá à sua volta. Tanto sua família, seus amigos. Todo mundo espera de você, né? Ainda mais quando você é a única desenhista da família, desenhista da escola, desenhista... E todo mundo, sei lá, pra eles, ah, desenha mal bem, né? Sei lá. Aí você fala, ah, eu vou fazer isso? Beleza. Então, vai ser sucesso imediato, né? Não vai, né? Não vai. Vai construir devagarzinho. Inclusive, é engraçado falar essas coisas de família. Uma das conquistas mais importantes que você consegue com a sua família é você publicar num lugar tipo a Folha de São Paulo. Pra mim, beleza. Não foi nada demais, entendeu? É que foi uma coisa bem específica, porque eu publiquei tirinhas lá, foi bem autoral. Então, foi importante por esse lado pra mim. Mas pra minha família era porque era a Folha, entendeu? E aí, sei lá, minha avó e meus tios compram jornal e guardam o jornal, que saiu uma tirinha. E aí, é meio que quase que um carimbo de sucesso. Que loucura, né? Só que, sei lá, pra mim, não pagou tão bem. É tipo você dar uma entrevista pro jornal local, né? Tipo, a audiência é menor do que, sei lá, alguma coisa que você participou, o seu próprio projeto lá no Catarse e tal, teve muito mais acesso, sabe? Esse tipo de coisa, só que tá na TV. É, exatamente. É meio isso. É meio que uma, sei lá, eu fiz ilustrações pras revistas da Editora Abril, fiz tirinha pra Folha e pronto. Não, agora sim a Júlia é desenhista. Agora valeu. Carimbado. Então, fica aí essa dica também. Pra quem tá com dificuldade com a família, a hora que você fizer uma ilustrinha na Folha de São Paulo, pronto. Ufa. Ai, que maravilhoso. Não, vocês me lembravam de uma coisa maravilhosa. Sei lá, eu tinha uns sete anos de idade, minha mãe foi pro centro da cidade com meu irmão e a, sei lá, o jornal local aqui, né? O EPTV foi lá e entrevistou minha mãe. Aí ela chegou em casa e falou, amanhã eu vou sair na TV. Aí, tipo, a gente fez um ritual em volta disso, né? Não, ela vai sair no EPTV amanhã. Aí a gente sentou na sala todo mundo, assim, pra chegar uma cena e o cara fala, e como que você acha que tá o tempo? Olha, tá quente. Tá quente mesmo. E é isso. Sabe? Pronto. Tá famoso. Tá famoso. Ah, os pequenos prazeres, né? Da vida aí. Tá quente. Já vai pro currículo, cara. Já vai, cara. Mas tem que aprender a ficar feliz com pouco, né? Porque aí você sempre vai ser feliz. Essa é a minha meta. Você tem que ficar feliz com cada coisinha. Sou fã da sua mãe já. Ah, que ótimo. Mas eu não sei se é positivo também a gente estar o tempo inteiro feliz com tudo, sabe? Porque aí a gente fica meio que sem critério pra entender o que a gente precisa mudar. É que é difícil falar o que é estar feliz, né? É uma palavra que ela é meio... Satisfeito, talvez, né? É. Realizado, não sei. Ou algum tipo de sentimento de euforia, né? Eu diria que eu tento ficar feliz a maior parte do tempo. Insatisfeito com uma coisa específica, ainda pode conviver com o feliz, entendeu? Eu acho. Que aí, ah, eu tô insatisfeito com a maneira que eu trabalho, os valores sutis na pintura do rosto e sei lá. E aí isso é uma satisfação específica. Eu vou lá estudar e vou resolver isso aí uma hora. Eu tive uma conversa bem legal com um amigo meu, psicólogo. Ele tava falando sobre... A gente tava conversando sobre felicidade, né? A gente tava em um grupo, na verdade. Tinha várias pessoas discutindo. E aí ele tava falando sobre a diferença entre felicidade e alegria, né? De que a felicidade é uma coisa que está com você, mesmo quando você tá triste, assim. Você pode estar triste agora, mas você em geral ser uma pessoa feliz, né? E muitas vezes a gente descreve a felicidade quando, na verdade, a gente tá querendo falar alegria, que é aquele estímulo físico, aquela euforia, né? Sim, sim. Aquela alegria. Então a gente não busca necessariamente felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito, é um conjunto de coisas. É você, de repente, até olhar a sua volta e ver que as coisas estão caminhando, sabe? Mas, em geral, você estar feliz, eu acho que tá muito mais associado a um estado eufórico que é relacionado à alegria, sabe? Tá, é. Acho uma boa separação, assim. Até, inclusive, às vezes quando eu conheço alguém que eu vejo que fica muito alegre, com umas coisas, e eu fui meio preocupada, porque eu sei que normalmente quem fica muito alegre também fica muito mal com pequenas coisas, né? Opa, é o pêndulo. É, se a pessoa tem esse extremo pra cima, normalmente é uma pessoa que vai ter o extremo pra baixo, então, assim, eu percebi que com a idade eu comecei a ter menos esses picos e vales, assim, é mais estável, numa posição ali bem ok, tô sempre bem, assim, acho que minha vida não é, sei lá, exatamente como eu gostaria, mas é bom, porque aí dá uma meta ali pra fazer umas coisas. Mas aí entra aquela questão da gente se apaixonar pela construção que está se tornando a nossa vida, sabe? Uhum. É uma coisa meio louca. Nossa, ficou super autoajuda o nosso papo, mas é importante também. Ah, minha filha, não tem outro jeito não, viu? Aqui, né? Rick Lira... Não tem outro jeito não. Cara, mas eu acho importante, cara, porque artista é esse bicho sensível, né? E precisa, às vezes, pensar nessas coisas também, né? Sempre vai pra esse lado, é normal. É, isso... Eu queria bater um pouquinho na tecla que a gente estava falando sobre... Se você está extremo... Se você é uma pessoa que pode ficar extremamente alegre, você pode ser uma pessoa que pode ficar extremamente triste, né? Isso é, inclusive, um dos sete princípios herméticos da filosofia hermética, que é aquele conceito do pêndulo. Tudo que vai com uma força X pra um lado volta com a mesma força X pro outro, né? Com o pêndulo. Então, se você é uma pessoa que tem momentos... Como a gente acabou de escrever, se você fica muito alegre, muito eufórico, a chance de você também ficar extremamente triste e devastado é muito maior. E quando você vai ficando menos eufórico, isso não quer dizer que você não está feliz, veja bem, você consegue deixar esse pêndulo mais sutil, ele balança com menos intensidade, você para de variar tanto pros dois lados. É uma coisa que eu sinto pessoalmente na minha vida. Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa muito... E aí... Ai, meu... Desculpa, gente. A edição vai resolver. E... Quando você começa a amenizar isso um pouco, entendeu? As coisas vão ficando mais leves e mais simples de lidar. Não sei se você já sentiu isso. É, com certeza. Com certeza. Eu senti e foi... E é uma coisa que eu acho que tem a ver com idade, mas tem a ver com você buscar e isso é ativamente também, né? Falar assim, meu... Eu recebi um e-mail de trabalho de uma coisa que eu queria fazer, sei lá. Meu, é só um e-mail, calma. Vai lá, responde o e-mail. Fique feliz com a sua conquista. Fique, né... Otimista, mas também, meu... As coisas podem dar errado também. E vai indo, vai indo dia a dia. Às vezes, alguém te chamou para fazer um teste para uma coisa que você achou legal. E depois você não passou no teste. Mas, meu, alguém te chamou para fazer aquele teste, cara. Já é uma coisa importante, já. Entendeu? A pessoa sabe que você existe. A pessoa pode, depois, você pode, daqui a seis meses, mandar um portfólio novo para aquela pessoa. Porque aquela pessoa se interessou pelo seu trabalho, pelo seu potencial. E eu vejo que, às vezes, é aquela... A pessoa fica muito já eufórica e aí, se não rola, vira uma coisa ruim. Mas aquilo já era um passo acima do que ela estava. Só ser chamado já é um passo acima. Então, você não tinha que estar triste, você tinha que estar feliz. Pois é, isso é muito interessante você falar isso. É muito interessante você falar isso, porque eu vejo isso em algumas pessoas que... Já aconteceu de pessoas próximas, sei lá, você recebeu um trabalho e ela já fica super feliz que recebeu a oportunidade. Eu falei, ótimo, que bom, mas, cara, isso não quer dizer nada. É, vai indo devagarzinho. Se não, não pegou o trabalho. Você está começando. Você foi chamado. Vamos ver se vai dar certo. É, vamos ver. E se não rolar, você fala, meu, olha que legal, cara, eu estou no radar dessa pessoa. Muito bom. Vou manter boas relações. Isso quer dizer alguma coisa também. Você é educado. É, e vou continuar mantendo esse contato, entendeu? A cada tanto tempo que eu tiver material novo, eu vou mandar para essa pessoa. E, de repente, uma hora vira o negócio. É, mas acho que é aquela história do... Que eu já contei no cast, é claro, né? Imagina uma história nova, que incrível seria. Que é do bobo da corte do rei, né? Que o bobo da corte, ele era super alegre, super feliz. E o rei, ele era muito triste, muito melancólico. E ele ficava bravo que o bobo da corte estava sempre feliz. Ele falou, como que ele tem nada, está super feliz aí. Aí ele abordou um oráculo e falou, oráculo, por que esse bobo da corte, ele está sempre feliz, né? O que ele tem que eu não tenho, cara? Aí o oráculo falou, vamos fazer o seguinte, olha. Pega um saco de moedas e à noite, na calada da noite, calada da noite, você vai lá de madrugada na casa dele, sem ninguém ver. Deixa um saco com 99 moedas de ouro dentro, com bilhete escrito, olha, pelos seus ótimos serviços para o reino, estão aqui sem moedas de ouro, muito obrigado. E aí no dia seguinte, o bobo da corte acordou, abre o saco de moedas, nossa, fica super feliz com as moedas, fica super eufórico, chama a família. Mas aí ele conta as moedas e vê que não tem 100, tem 99. E aí ele começa a ficar muito encucado com isso, ele começa a desconfiar da família, dos amigos, ele começa a trabalhar para conseguir a centésima moeda. E aquele bobo da corte que era extremamente radiante, ele se torna uma pessoa extremamente amarga. Então, antes ele nem tinha uma moeda, mas agora que ele tem 99, ele é uma pessoa extremamente miserável. Eu acho que é sempre uma questão da maneira que a gente encara as coisas e a perspectiva que a gente tem sobre a vida, né? Caralho, sabe, fodeu a vida do bobo da corte, mano. Exatamente. Só para provar um negócio, né, cara? O pessoal é essa também, cara. O que é isso aí, mano? Que história é essa, Rick? É legal que cada um vê o que quer na história, né? Você já viu a miséria do filho da puta do oráculo que errou a família do cara por nada, por nada. Eita, é que o Marco é o Datena das artes. O Datena... Põe a tela aí, mano. Sei lá, o bobo da corte é feliz porque o sábio sempre manda alguém dar dinheiro para ele, ou seja, ele está sempre com dinheiro, está sempre para cima e tal. Não, que puta história. Mas aí você está associando a felicidade ao dinheiro, que estaria extremamente errado e não seria uma missão de moral boa. Eu ia te julgar por isso, né? Eu achei que a história ia caminhar para esse lado. Eu falei, Henrique, você vai para um lado, sabe, difícil aí, Henrique. Mas não, você foi para um pior, cara. Eu achei muito válido esse lado, tá? Porque a gente não tem moeda de ouro nenhuma, mas quando a gente tem 99, a gente fica em busca da centésima. É, tem que tomar cuidado com isso aí, né? É isso aí. Sabe o filho da puta. Viu? Da Tena das artes. Sabe o filho da puta. Não, mas é verdade, é verdade. Ele tem razão. Tipo, o cara falou assim, eu vou... Para provar meu ponto, eu vou até o fim. Eu vou tornar a vida do cara a pior vida do mundo. Eu vou destruir a vida do cara e aí você vai entender como eu estou certo. Exatamente, para provar o ponto. Olha como o cara é escroto, né? Aí ele mostra, você está vendo essa fila de gente infeliz aqui, ó? Cara, eu não vou dormir hoje, mano. Todos eram bobos da corte. Quantos sábios destruíram a vida de tanta gente aí, fazendo esses testes, mexendo, brincando, playing God. Brincando com a vida alheia. E aí ele conta dando risada ainda, hahaha, olha essa história, cara. Cara, essa é a última história que eu conto. Eu nunca mais vou contar uma história. Mas essa foi nova, hein? Essa eu nunca tinha contado aqui. Foi nova mesmo, olha aí. Foi, esqueci. Antes de ter contado fora. Ah, cara, depois dessa eu vou falar até tchau. Ju, manda uma mensagem final para a galera e onde eles podem te encontrar, por favor. Desconfiem dos sábios. Desculpa. Desconfiem dos sábios. Se quiser deixar uma moeda de ouro para o pessoal, hein? Essa é a grande mensagem. A outra mensagem é que vocês podem me seguir no Instagram, que é arroba julia bax, né? No Facebook eu tô lá também, é só procurar julia bax. Mas tenho postado bastante no Instagram, né? Instagram é incrível para artista, é só desenho, né? É maravilhoso. E também eu queria dizer que o meu livro, né? Tanto o Nina e Tomás, que é o último livro, como meus outros trabalhos autorais, estão à venda na loja da Ugra Press online. É só buscar a Ugra Press no Google. E eles têm muita coisa independente. É um lugar bem legal, assim. Um Ugra, que é U-G-R-A? U-G-R-A, Ugra, é. É uma mãozinha, assim, no logo deles. É bem bonitinho. É uma galera do metal que gosta de fanzine. É um pessoal, meu, é um casal muito foda que toca a loja, assim. E a gente tem uma parceria com eles. E são eles que fazem as entregas de correio dessas vendas online e tal. É a galera que me ajuda a não ficar louca com essas coisas aí. Eles parecem ser bem felizes. Eu acho que eu vou deixar um saquinho de 99 moedas pra eles na noite. Eu tô muito feliz. Você não quer deixar um saquinho de 99 moedas de ouro aqui? De ouro. Minha vida tá muito boa, cara. De 100 moedas, só que não vai ter uma. Vem aqui destruir minha vida. Vem aqui destruir minha vida que dá pra pagar os boletos com essa destruição aí. É, eu pago boleto, nem vejo e pronto. 99 tá bom. Alguém roubou uma, foda-se. Pode roubar. Pode roubar. De graça mesmo? Olha aí, cara. Nunca mais vou falar sobre oráculos, cara. Acabou. Acabou pra mim. Acabou o sonho. Dá pra fazer um podcast inteiro só desse oráculo específico aí. Discutir, né? A Verdade. A Verdade sobre o Oráculo das Moedinhas. Isso. Gente do céu. De onde vem essa história? De onde você tira essas... Ah, minha filha, nem eu sei as vezes. Você tá fazendo pergunta muito difícil. Escreve que é da Clarice Lispector. Pronto. Autor desconhecedor. É isso mesmo. Atenção-se, os papadaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Olha, eu queria antes da gente começar a falar que, assim, o pessoal gostou muito mais do Lucas participando do que eu. Então, a partir de agora, isso aqui vai ser o meu recadinho na garrafa de despedida, porque agora o Marcos vai chamar os amigos da rua dele, porque ele joga a bola. A turminha. A turminha da rua de cima. É, exatamente. Então, é isso, então. Só tô avisando que esse é o último recado da garrafa. Acabou. Acabou. Gente, ele quer que vocês falem, não, Henrique, fica, por favor, nós amamos você, cara. Por favor, você é a cara do Iconicast, cara. Não se vá. Meu Deus do carinho. Legal, vamos lá, então. Jonathan Miguel diz o seguinte, olha, me sinto horrível quando olho para o trabalho dos outros. E pior ainda, quando vejo como outros se inspiram ao fazerem o mesmo. E eu sei que eu posso dar muito mais de mim, já que a minha mão nunca caiu. Penso até em voltar a tomar ritalina para focar. Vamos responder essa pergunta por partes, Jonathan. Jonathan Tassi. É tipo falar Marcos, só que o contrário. Você disse que o pior de tudo é quando você vê que os outros se inspiram ao fazerem o mesmo. Você não sabe isso. Você não... Porque você olha e vê alguém agindo de certa maneira que ela está, de fato, sentindo aquilo profundamente. Eu escutei uma frase muito interessante recentemente de um guru espiritual indiano chamado Modi. Ele falou o seguinte, Para você ser feliz, você não precisa de nada. E para você ser triste, você precisa de alguma coisa. E aquilo fez muito sentido para mim. Porque para que a gente se sinta triste, a gente precisa que algo nos deixe triste. E ao contrário da felicidade, que a gente consegue se sentir pleno sem nada. Então, o que eu sinto é que você está pensando demais. Você está fazendo algo que eu faço também, às vezes. E eu fazia com muito mais frequência e eu consegui não fazer tanto mais. Que é você se sentir horrível quando você olha o trabalho dos outros, de alguma maneira. Agora, uma coisa que é importante pensar é que, no fim das contas, não importa onde você está e onde os outros estão. A gente coloca na nossa cabeça que a gente precisa estar ganhando. A gente precisa nos associar com uma identidade de vencedor o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente precisa provar para nós mesmos que a gente está vencendo. E quando a gente vê outras pessoas teoricamente vencendo, ou fazendo algo que você gostaria de fazer e não consegue ainda. Você se coloca na identidade de perdedor. E isso é uma coisa extremamente perigosa e improdutiva. Porque isso é uma construção que a gente tem de nós mesmos. Um grande problema aí é que você se associa em um nível pessoal com o que está acontecendo. Na minha opinião, é isso. Você está associando a sua identidade à identidade de alguém que não consegue fazer o que gostaria. Então, o que eu te convido a fazer é você desassociar isso da tua identidade. Ok? O seu trabalho, ele não precisa representar o que você é, o que você deixa de ser. Ele é um aspecto de você e é uma coisa que você vai conseguir construir com o tempo. Você não precisa ser alguém na vida. Eu acho que tem muito daquele sentimento de que se você não está conseguindo fazer um bom trabalho, é porque você não está conseguindo ser alguém na vida. Você não está conseguindo chamar a atenção dos outros. E eu não sei até que ponto isso é saudável. Então, eu te convido por um segundo tentar ser ninguém. E ver como você se sente quando você tira a tua necessidade de criar um trabalho ótimo, de ser parabenizado pelos outros pelo que você está fazendo. Você até esquece o seu nome, sabe? O que sobra de você? E eu te convido a ser esse ninguém por um tempo e ver como as coisas ficam mais leves. Não tem nada mais leve do que a gente desassociar qualquer tipo de coisa à nossa identidade. Simplesmente existir e fazer o que está na nossa frente o próximo passo com calma. É isso que eu acho. Desculpa a palestrinha aí. Eu sei que você já ia falar palestrinha, então já... Não, não, eu não estou aqui para te zoar. Estou aqui para te acompanhar, meu amigo. Eu tenho só uma reflexão, cara. Eu sempre falo que o nosso trabalho nunca depende dos outros, correto? Eu sempre falo isso, eu sempre acreditei nisso. Mas pensando agora, talvez não seja 100% verdade. Porque o nosso trabalho, de certa forma, principalmente para quem está começando essa angústia, ela aflinge muito mais, né? O nosso trabalho, sim, depende dos outros para comparação, sabe? O seu trabalho, teoricamente, só vai ser diminuído ou vai ser ruim colocado em comparação com os outros, sabe? Ou com o que já foi produzido na história, com o que já foi produzido por outros artistas e é isso que te faz sentir mal, né? Então, é difícil você desassociar mesmo, você perder essa angústia de não comparar o seu trabalho com o outro. Porque isso vai ser inevitável. Eu não sei exatamente o que recomendar além do que o Rick já te falou, sabe? Eu acho que foi uma boa sugestão. E eu acho que o que o Marco falou faz muito sentido em relação a que é inevitável esse tipo de coisa acontecer. E a vida, a vida, a frustração faz parte da vida, dor faz parte da vida. Então, isso vai continuar acontecendo, mas você pode começar a conquistar o controle dessa situação. E lembrar que dor e sofrimento são coisas distintas, né? Você pode ver um trabalho e falar, poxa, é melhor do que o meu. Isso pode doer, mas você não precisa sofrer com isso. É uma distinção interessante que eu estou aprendendo a fazer agora. E você pode utilizar isso como... Eu acho importante você ter essa relação com o trabalho dos outros para você entender o que é possível. E eu acho perigoso você fazer o caminho contrário. De se isolar do mundo e ficar brincando de rabiscar parede na tua casa. Porque é importante você entender se você quer trabalhar com isso, ok? Nesse caso, eu acho importante você ter referência, sim. E eu acho também que é questão de você ter a maturidade de olhar e falar, ok. Eu tenho muito que aprender com essa pessoa. O que eu posso tirar de positivo aqui dessa experiência de olhar o trabalho dela? Ok, doeu. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu ainda não estou tão evoluído. Aceitou? Beleza. Ok, já entendeu isso? Ótimo. Quer sofrer? Sofre. Ok, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Você vai analisar tecnicamente? Você vai conversar com aquele artista? É uma coisa que a gente sempre fala. Desmistifica ele. Converse com essa pessoa. Vê se foi fácil para ela. Vê se ela está ali à toa. E outra, pede sugestões. Tente entender como ela chegou ali. É como dizem que o sucesso deixa rastros. Aprender com quem já tem resultado é interessante. Então, utiliza... Não esquece disso. Então, fala com essas pessoas. Tente aprender com elas. Eventualmente, a tua percepção, a tua técnica vai aumentando junto. A gente já investiu muito tempo nessa resposta. Mas eu acho que é isso. Ah, eu queria complementar. Então, complementa. Então, complementa. Complementa, então. Eu acho que... Só ia complementar uma coisinha aqui. Quanto mais maturo a gente se torna... Eu acredito nisso. Maturo. É que eu estou pensando maturidade. Maturo. Maturo a gente se torna. Acho que menos preocupação a gente tem com a vida dos outros, talvez. Sabe? Alguma coisa assim. Não concordo 100%. E uma outra coisinha é que quanto mais tempo passa também, menos tempo eu perco tentando gastar energia com coisas que eu não vou mudar. Sabe? Que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então, o trabalho da outra pessoa, ela me inspira. Sabe? Eu olho pra alguém. Eu quero ser como aquela pessoa, de certa forma. Entendeu? Quero ter um trabalho tão bom quanto aquelas pessoas têm. E não ficar tentando pensar em alguma coisa que nunca vai acontecer, sabe? Tentar me comparar. Não faz sentido. Não sei, cara. Não, com certeza. Eu queria ler uma frase bem interessante que eu li num artigo recentemente chamado Você não precisa ser alguém na vida. Do Gustavo Gitt. É interessantíssimo. A gente deixa aqui na descrição depois. É no Medium. Tem uma frase que fala o seguinte. Aqui nesse ano, a cultura do sucesso pessoal, ou seja, da carreira, do crescimento, do life hacking, da autoajuda, da ruminação psicologizadora sobre conteúdo de nossas histórias, da manutenção, da transformação causal, do storytelling como sentido de vida, que tudo isso, que essa cultura do sucesso pessoal não atazane o nosso fluxo mental, que não governe o nosso tempo, nossa energia, nosso foco, nossa vida. Que a gente possa parar, olhar bem ao redor e agir além de qualquer necessidade de ser alguém, além de qualquer pressão pra construir uma identidade vencedora. Ou seja, esquece por um segundo que você tem que construir uma identidade vencedora pra si mesmo. E simplesmente vive a tua vida. Faz uma diferença enorme você pensar assim. Tá bom. Então, mensagem de Guilherme. Boa noite. Estou estudando design gráfico de forma autodidata e por motivos financeiros. Gostaria de saber o que você considera os fundamentos do design gráfico e em que bibliografia os encontrarei. Grato. Abração! Academicamente falando, eu sou uma péssima referência. Tudo que eu aprendi sobre design foi de maneira autodidata também, tá Guilherme? Eu não sei nem explicar, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 anos, eu tava mexendo, comecei a mexer no Photoshop, já me interessei por design. E eu fui muito de experimentação, assim, de observar o que já tinha, o que estava sendo feito naquele momento. E tentar reproduzir. E teste, tentativa, erro, tentativa, erro. E aos poucos apurando o meu gosto estético, não é? Então, eu nunca tive nenhum tipo de envasamento teórico, o que de fato eu acho que me ajudaria a ser um melhor profissional, tá? Eu recomendo. Você pode ir do mais abstrato ao menos abstrato, né? Você pode começar com semiótica, por exemplo, estudar semiótica é uma coisa interessante. Você tentar entender um pouco de... As relações das formas, né? Então, entender simetria, assimetria, contraste de formas, contraste de cor. Estudar um pouco como isso afeta. Fazer testes, eu acho que o principal é você experimentar essas coisas. Eu acho que você vai encontrar muita coisa legal no Udemy, muita coisa legal no Skillshare. Sobre design gráfico, eles têm uma pegada muito legal disso lá. Então, eu acredito que essas duas fontes, por exemplo, têm recursos interessantes para quem quer trabalhar com design. Com design gráfico, esse tipo de coisa, eu acho que é importante, certo? Cara, na época de faculdade, todos os trabalhos que eu fiz relacionados ao design eram sempre muito influenciados por designers da época, assim, sabe? Que eu encontrava e tal. Eu lembro muito que eu usava o Sackmaster como referência, cara. Eu adorava os trabalhos dele, assim, como design. E como ele quebrava o próprio design, né? Eu tenho dois livros para recomendar que me ajudaram na época da faculdade sobre cor, tá? Porque cor também é um dos fundamentos, com certeza, que você vai ter que estudar. Que é a cor no processo criativo e da cor a cor inexistente. Foram dois livros que eu li que mudaram muito a minha percepção sobre esse assunto, assim, sabe? É um pouco voltado para design, tá? Não é... Você pode até ler se você quiser seguir para a ilustração, como eu faço hoje em dia, mas são livros que me ajudaram muito na questão do design, beleza? Muito bem, muito bem. Antônio Wagner. Olá, Capitão! E Henrique? What? Ou seja... É, acho que... Olha lá, marca o Capitão e o Dr. Henrique. Lê aí, lê aí. Eu nunca disse que eu... Vai, pirata, lê isso aí, vai. Você entendeu? Eu sou o Capitão. Tá bom, sim. Quem sou eu, cara? Sou apenas um estudante. Tenho 23 anos e nunca entrei em uma faculdade. Me foquei em apenas trabalhar e estudar como ilustrar e desenhar. O que fazer? Devo entrar em uma faculdade ou me focar em ser ilustrador freelancer? Antônio. Eu recomendo que você escute os outros Iconicast. Acho que isso... A gente... Esse é um tópico que a gente tem... Que é muito frequente, certo? Muito frequente mesmo de devo fazer uma faculdade, não devo fazer uma faculdade. Alguns episódios em especiais eu acho que seria interessante você escutar. Do César, que é o primeiro de todos. O do Biazotto, que se não me engano é o sexto. Qual mais, Marcos? Especialmente sobre faculdade, assim. Acho que o do Hugo Richard, para ter uma perspectiva diferente. Acho que com esses três você já vai entender um pouquinho o que a gente está falando. O do Felipe Pagliuso também. A gente fala bastante sobre faculdade. O do Felipe também, com certeza. Então, o que fazer? Entrar em uma faculdade ou focar em ser ilustrador freelancer? Se você pega assim, olha, eu reparo um padrão. Um padrão que eu reparo nos artistas. A maioria deles faz faculdade. Fica muito bom. Não necessariamente por causa da faculdade. Mas a faculdade faz uma diferença imensa. De várias outras maneiras. Entendeu? Parte social, né? Ao mesmo tempo que é importante por diversos motivos, ela não é importante por diversos outros motivos. O que você tem que entrar... Se você for entrar em uma faculdade, o que aliás eu recomendo, que você entre com a cabeça de que ela não vai resolver os seus problemas e ela não vai te ensinar a ser um artista melhor. Isso quem vai te ensinar é você mesmo e as pessoas que você se envolver no dia a dia. Certo? Essa entidade de faculdade não vai necessariamente resolver os seus... Ela não vai resolver nada para você. Você vai ter que correr atrás sozinho, independente de onde você estiver. Ok? Se você entrar na faculdade com isso em mente, maravilha. Se você não quiser entrar em faculdade, tudo bem também. Mas aí eu recomendo que você se envolva em um grupo de estudos muito bom. Para você não ir sozinho. Porque isso é um problema enorme. Certo? Cara, eu acho que o Antônio está um pouquinho confuso também, sabe? Mas eu entendo. É porque ele comentou assim, eu devo entrar numa faculdade ou me focar em ser um ilustrador freelancer? Não é uma coisa ou outra. Você pode fazer os dois juntos. Você pode trabalhar em estúdio sem faculdade também, sabe? Não tem relação. Esses dois tópicos são coisas muito diferentes. Mas eu concordo 100% com o que o Rick disse. Acho que é isso, né? É isso. Um minutinho só, Henrique. O seu capitão se despede agora, né? Fica à vontade. Quem sou eu, cara? Nunca tive pretensão de ser capitão, não. Está tudo certo. Mas nunca negou também, ó. Não veio com esse papinho, não. Não, é uma maneira carinhosa que as pessoas me chamam. Eu aceito. Fico feliz. Fico aceito de bom grado, né? Eu também aceito de bom grado aí, Antônio. Obrigado pela sua denominação. Pessoal, se vocês ouviram o cast até aqui, então se você gostou desse episódio, eu queria lembrá-los de avaliar esse episódio, tá? Deixa o seu joinha aí. Deixa as suas estrelinhas lá no iTunes, no agregador de podcasts. Não esquece disso, gente, por favor, porque ajuda bastante a gente. E se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, mesmo que você ouça os podcasts pelo iTunes e pelo Android e tal, se inscreve no nosso canal do YouTube lá. Por favor, procura a gente, Iconic e Iconicast. Você vai achar a gente bem facinho, tá? E se inscreve no nosso canal para receber os outros conteúdos também que estão por vir. Beleza? E também queria dizer para você deixar um recadinho para o nosso convidado. Seria muito legal, né? Para os nossos convidados sempre lerem os comentários dos seus episódios. Então, se te tocou de alguma forma esse episódio, deixa aí um recadinho para a Júlia. Beleza? Muito bem. E obrigado a todo mundo que enviou o recadinho. A gente não leu, a gente lê todos, tá, gente? A gente lê todos mesmo. A gente lê o da Cris, do Alando, Loucos, Guilherme, Eric, João de Moraes, todo mundo. Galera, obrigado pelos recadinhos. A gente realmente foca em coisas assim que ajudem o maior número de pessoas aqui. Mas a gente lê todos, tá bom? Então, muito obrigado, meus amores. Fiquei agora com uma mensagenzinha para calentar o coração de vocês. E a gente se vê na próxima semaninha. Beijos. Bom dia, querida tripulação. Se eu te dissesse que você é quem cria o seu próprio grau de sucesso, você acreditaria nisso? Que a responsabilidade é só sua e de mais ninguém? Não é só a faculdade que vai te tornar uma pessoa bem-sucedida. Também não é aquele curso de verão que a Tia Bete te deu de presente no ano passado. Não. É você mesmo. Você é 100% responsável pelo seu estado atual e seu estado futuro. A escolha de estar onde você está é sempre sua. E eu gostaria de te perguntar duas coisas. Você anda se fazendo de vítima, culpando os outros por estar onde você está? Ou você, de repente, está bravamente assumindo toda a responsabilidade pelo seu futuro? E a outra pergunta é... No que você anda pensando ultimamente? Porque a sua mente, ela é sua casa. Então, toma muito cuidado para não encher ela de entulhos. Eu recomendo muito que você monitore os seus pensamentos. Especialmente aqueles que não te engrandecem muito. Espero que você possa olhar para eles e pensar... Obrigado, mas agora tchau. Porque o seu mundo externo, ele é produto do seu mundo interno. Os seus pensamentos ou te fortalecem, ou te enfraquecem. E cabe a você escolher quais permanecem dentro da sua casa e quais tomam um chutinho no traseiro. Tenha uma ótima semana, não esqueça de amarrar os cadastros dos seus sapatetos e continue navegando.